Muito grande de alcançar as ruas dessa cidade, levando as propostas do Marcelo. Eu que já estive na mesma posição pedindo voto, hoje é outra realidade, tenho aqui todo declarando meu total apoio, meu empenho a você Marcelo. O propósito é muito maior e é o propósito de a gente seguir com as boas práticas em São Bernardo do Campo, de continuar um trabalho que o Orlando já iniciou, vocês treinam no grupo e a gente quer continuar melhorando São Bernardo do Campo a cada dia. De estar novamente juntos aí nesse apoio, ter mulheres na política realmente faz muita diferença. Ainda a população não entendeu, mas principalmente mulheres não entenderam que a gente precisa ter mais mulheres na política. No início, Marcelo, quando vocês conversaram sobre apoio a quem dar para a deputada estadual e federal, que tipo, São Bernardo precisava. Toda essa campanha expressiva, com todos esses votos, eu dou um parabéns pela coragem. É o meu testemunho, eu queria muito te falar isso. E apoiar isso também, que apesar de ir até o primeiro turno, a gente ser adversária, nós fomos adversários. Hoje a gente está aqui junto, com os mesmos projetos e por uma São Bernardo melhor. Então é isso que nos une, uma São Bernardo melhor. Hoje a gente está aqui para isso. Então, parabéns mais uma vez por essa campanha, por ter encorajado também outras mulheres a se colocarem nesse posicionamento, nessa posição, a pensar talvez, poxa vida, eu acho que eu também estou consigo, eu também posso. É essa coragem, é isso que a gente mostra para as outras, encorajar outras mulheres. É como eu quero chorar. E nem vou chorar. Mas assim, o meu choro hoje não é de tristeza, é de alegria. É de saber que a gente, quando a gente realmente acredita em algo, que a gente se propõe a fazer algo, que a gente luta por isso, a gente chega onde a gente quer. É lógico que ninguém chega sozinho a lugar nenhum, a gente precisa sempre um do outro. E saber que todos vocês, todos, quem chegou agora, quem já estava antes, vai fazer parte dessa mudança. Dessa renovação que a gente vai fazer, com o apoio desse outro time, que também faz parte da mudança. São Bernardo melhorou muito, e foi graças à gestão de vocês dois, que estavam juntos. Palmas para eles, que eles também merecem. Porque se tudo que tem São Bernardo hoje, foi feito por eles, a gente tem que admitir. Que a honra seja dada a tempo e nova. Então, gente, ia agradecer a minha sogra. Essa mulher também é uma guerreira. Ela está aqui hoje. Eu sei que ela precisava muito, assim como nós também precisávamos, que uma outra pessoa estivesse aqui. Mas aonde ele estiver, ele está olhando por nós. E assim, não vou prolongar mais, porque tem muita gente para falar, eu quero só dizer. Muito obrigada, gente, de coração. Beijo.